Duas crianças guineses estão alegadamente abandonadas na Argentina, para onde foram levadas depois de terem sido adotadas por um casal argentino que agora alega não ter condições para continuar a cuidar dos menores. Trata-se de duas crianças gêmeas adotadas em agosto do ano 2019 numa das casas de acolhimento em Bissau por um casal de argentinos. Segundo a Ministra da Mulher Família e Solidariedade Social, os menores foram abandonados no dia 17 do corrente mês, junto a uma delegacia de mulheres na província Bahia Blanca, na Argentina. Segundo consta, por informações que estamos a ter, o casal alega já não poder continuar com essas crianças. São duas crianças de seis anos. O atual governo já tinha deliberado num dos concelhos de ministros a suspensão de todas as ações normativas relativa à adoção internacional de menores para evitar casos do gênero. Neste momento estamos confrontados com situações de pessoas que alegam que o processo já estava concluído anterior, portanto, anterior a esse despacho, a essa deliberação do Conselho de Ministros. Nós dissemos, estamos a evocar, que ficam suspensas em qualquer situação essa questão da adoção de crianças. A Associação de Amigos de Criança tem vindo a denunciar vários casos de adoções ilegais no país. Diariamente acontecem situações assim, e há muitas meninas guinenses que são enganadas para um trabalho, uma vida melhor na subregião, que acabam na prostituição e no tráfico. A casa do acolhimento onde os menores foram tirados será investigada para averiguar se houve ou não uma adoção legal. A Associação de Ajuda Humanitária Portuguesa Coração Sem Fronteiras doou hoje ao Hospital Nacional Simão Mendes, na Guiné-Bissau, materiais de proteção à Covid-19. A Associação Portuguesa Coração Sem Fronteiras está novamente na Guiné-Bissau, desta vez para apoiar o maior estabelecimento hospitalar público do país, o Simão Mendes, com materiais de prevenção à Covid-19. Principalmente para os profissionais de saúde que tratam da saúde da população em geral, acho que era muito importante este facto, uma vez que por vezes os meios esqueceiam, como nós sabemos, na Guiné, e uma gota no oceano pode fazer a diferença na vida de muitos anos. Joel Fonseca, fundador da Organização de Ajuda Humanitária Portuguesa, está em Bissau por motivos de trabalho, o que não lhe impediu de vestir outra camisola para fazer a entrega de 120 respiradores, 500 luvas e também desinfetantes. Só conseguimos chegar agora à Guiné-Bissau, porque, de variedíssimas razões, mas ainda bem que cá estamos, ainda bem que conseguimos contribuir também para esta causa que é de todos nós, que infelizmente a pandemia atravessa o mundo inteiro, desde o país mais rico ao país mais carenciado. O hospital principal do país tem, neste momento, alguns internados com a Covid-19. Nós estamos, precisamente, nessa epidemia, há que fazer todos os esforços para poder contê-lo e, sobretudo, a proteção dos técnicos. Portanto, os respiradores e os desinfetantes e as luvas vão servir diretamente para os técnicos para poderem, portanto, prevenir. A Organização de Ajuda Humanitária tem vindo a promover, desde 2011, iniciativas que visam garantir condições básicas à saúde, educação e causas sociais das crianças e mulheres desfavorecidas do Palombo. Muito obrigada pela atenção, pela companhia. Proteja-se, fique bem, tenha um bom fim de semana.